Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta semana da disciplina de Fundamentos e Práticas do Ensino de Ciências da Natureza. Nessa semana nós vamos discutir dois aspectos bastante importantes que estão relacionados à organização do ensino de ciências de uma maneira geral. Vamos discutir a importância da base nacional curricular da BNCC e nós vamos discutir também a importância da avaliação no ensino de ciências. Na aula de hoje nós vamos discutir especificamente um documento que é importantíssimo no cenário nacional. Esses documentos que nós vamos discutir hoje, eles são importantes para a gente elaborar currículos, projetos e outros documentos pedagógicos que a gente precisa consultar ao longo da nossa carreira para fazer os nossos currículos nas escolas. O que é a base nacional comum curricular? A base nacional comum curricular, inclusive ela está disponível para vocês no material de apoio e de base. O texto base de vocês é a base, uma parte da base, mas eu sugiro que quando vocês tiverem mais tempo que vocês leiam o documento inteiro. Ele é um documento extenso, mas ele é bastante importante. Ele é um documento, inclusive, que é pedido em várias situações, por exemplo, de concursos para professores. É algo que você precisa tomar bastante conhecimento e conhecer com profundidade. Então a base ela foi feita para nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das universidades federativas do nosso país. Tanto no que se refere à educação pública quanto à educação privada, pegando a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então ele é um documento que traz uma série de conhecimentos, competências e habilidades que devem ser ensinadas para cada etapa da educação básica. Esses documentos, esse documento também, ele é orientado a partir dos princípios das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que são todos os documentos que vocês têm disponíveis no site do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, e que é importante, como eu disse para vocês, a leitura desses documentos para que vocês entendam o que o Brasil compreende como sendo um currículo mínimo das instituições. A ideia dessa base é que o professor consiga formar o currículo na sua escola, porque o currículo mesmo, de verdade, ele é feito dentro da instituição escolar, não é o documento que edita o currículo. O currículo é algo construído na escola pelos atores do processo educativo que estão lá, tanto comunidade escolar, equipe pedagógica e tudo mais. Então, ele orienta algumas, ele traz algumas diretrizes que podem ajudar vocês, orientar, nortear vocês na construção desses currículos. Então, ela está organizada de uma maneira em que você consegue ver a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e para a educação infantil traz os direitos de aprendizagem, como sendo algo importante, e os campos de experiência. Essas duas questões dentro da educação infantil, os direitos de aprendizagem, eles são mais discutidos na educação infantil, não são discutidos no ensino médio fundamental e o equivalente aos campos de experiências da educação infantil, são as áreas do conhecimento no ensino fundamental, que também vai ser chamada de áreas de conhecimento no ensino médio, que são, digamos assim, os conteúdos mais clássicos que você conhece como sendo importantes de serem ensinados para cada uma dessas etapas. Cada uma dessas denominações aqui, educação infantil, fundamental e médio, é conhecido como etapas. Bom, eu vou falar um pouco dos campos de experiência que estão relacionados à educação infantil. Eu trouxe aqui, na verdade os campos de experiência, eles são, tem outros além desses, mas eu trouxe aqui um, que é o espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, porque eu acho que ele é mais emblemático para a gente compreender como que o ensino de ciências se insere nas discussões da educação infantil. Aqui eu vou me ater principalmente às questões que estão aqui nessa última coluna, que são das crianças entre 4 e 5 anos, mas também algumas coisas nas crianças de 1 a 3 anos e 11 meses. Mas essas crianças de 4 a 5 anos, quando a gente vai falar de ensino de ciências, o que a gente pode promover como trabalho de ciências. Então, quando o objetivo de aprendizagem diz que é para estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades, há uma série de coisas que podem ser desenvolvidas na escola, na educação infantil, que tem a ver com esse tipo de objetivo, que tem a ver com o ensino de ciências. Então, quando eu estou falando das propriedades da matéria, por exemplo, eu posso utilizar esse objetivo. Então, uma listagem, por exemplo, de objetos que tem na sala de aula, do que eles são feitos e por que eles são feitos com esses materiais. Então, do que uma cadeira pode ser feita? Madeira? Ferro? E aí a ideia de você trazer para o aluno uma discussão sobre a importância de uma propriedade que esses materiais têm, que é a dureza, a durabilidade, etc. Observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes das ações sobre eles, inclusive envolvendo experimentos. Então, por exemplo, o processo simples que as crianças observam, como o surgimento de fungo numa fruta ou num pedaço de pão, o enferrujamento de um prego ou de um metal, esses são processos que elas têm que tomar conhecimento, elas têm que estar próximas, elas têm que enxergar esses fenômenos na natureza. Por exemplo, identificar e selecionar fontes de informação para responder questões sobre a natureza. Então, às vezes, é interessante trabalhar com crianças, por exemplo, em estratégias que montem coleções. As crianças gostam de colecionar coisas. Então, uma coleção de sementes, uma coleção de folhas em que as crianças observam algum fenômeno. Então, as árvores têm folhas, todas essas folhas são de mesmo tamanho, todas as folhas que ela vê no jardim da escola ou num passeio em volta da escola, elas são iguais, elas têm mesmo tamanho, têm mesmo formato, mesma coloração. Outra coisa também é a ideia de registros por números ou escrita espontânea, desenho. Isso é muito comum. Observar é algo bastante importante da gente ensinar para as crianças. A observação é um passo importante do trabalho investigativo. Então, observar os insetos que ela vê no jardim da escola, desenhar esses insetos, conhecer ciclos de vida desses animais. Bom, o ensino fundamental, quando a gente olha então para o ensino fundamental, eu gostaria aqui de destacar algumas coisas que têm a ver com várias das discussões que nós temos feito aqui nesse curso. Então, eu sempre tenho defendido a ideia de que o ensino por investigação é algo importante, é uma abordagem didática importante e vocês vão ver que na BNCC o ensino por investigação pode ter o seu lugar. Como é que eu enxergo isso? Quando na base você vê que o compromisso é o desenvolvimento do letramento científico, eu vou entender a ideia do letramento científico como algo que envolve essa capacidade de compreender e interpretar o mundo, natural, social e tecnológico, mas também transformar a partir de conhecimento científico, eu vou entender que isso dialoga com algumas discussões que eu fiz com vocês sobre alfabetização científica. Então, o documento dialoga tanto com a ideia de alfabetização científica quanto com a ideia do ensino por investigação. E, mais do que isso, ele diz para nós que o letramento vai trazer esse desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. Então, o diálogo que eu sempre fiz aqui com vocês, da importância, por exemplo, de se argumentar como sendo algo importante para a construção de um cidadão crítico, ele está contemplado, por exemplo, nessa discussão, nesses fundamentos aqui, desses princípios que o ensino fundamental traz na BNCC. A outra coisa que a base diz, referente ao ensino de ciências, é que o ensino fundamental deve dar acesso à diversidade de conhecimentos científicos. Ou seja, quando falo dessa diversidade, eu falo de todos esses campos do saber da ciência que eu já discuti aqui com vocês. Então, a biologia, a física, a química, a astronomia, as geossciências. Então, esses campos de saber, eles têm que estar expressos, eles estão expressos dentro da proposta da base. Então, produzidos ao longo da história, bem como aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Bom, eu venho falando sobre isso desde a nossa segunda semana aqui no nosso curso, da importância da gente aproximar os alunos dessas práticas científicas. Falei dos fundamentos teóricos, falei de algumas possibilidades que o ensino por investigação traz. Então, as propostas que eu tenho trazido para você, os fundamentos que eu tenho trazido para você aqui, eles dialogam com a BNCC. A outra coisa também que tem de princípios é que a base, ela diz que no ensino de ciências, para o ensino fundamental das séries iniciais, nós temos que trazer essas situações de aprendizagem que parte de questões que sejam desafiadoras. Então, aqui é aquela ideia do problema, que eu já conversei também com vocês em outras ocasiões. reconhecendo a diversidade cultural, que também é outro aspecto que eu já tratei aqui com vocês, da importância da gente dar voz a várias manifestações culturais quando a gente fala da produção científica. E aí ele também traz que os princípios que a gente tem de estimular o interesse à curiosidade científica deve possibilitar algumas coisas que eu também venho falando aqui para vocês como sendo importantes e que estão na base como pressupostos fundamentais, que é definir problemas, levantar, analisar e representar resultados e comunicar conclusões e propor intervenções. Essas questões eu tenho trazido para vocês em quase todas as semanas desse curso. Para a gente entender melhor o que é cada uma delas, vamos entender o que a base entende como definir problema. Então, olha só. Observar o mundo à sua volta e fazer perguntas. Isso é algo que eu já falei para vocês, inclusive, que está dentro da metodologia do trabalho investigativo, do ensino por investigação. Analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações, propor hipóteses. Ou seja, são coisas que estão lá no ensino por investigação, como princípios do ensino por investigação que aparecem aqui na base também. Levantar, analisar e representar resultados. O que isso quer dizer? O que a base quer dizer quando propõe isso para o ensino de ciências? Por exemplo, planejar atividades de campo, experimentos, observações, leituras, visitas, ambientes virtuais, etc. Já comentei, inclusive, com vocês o que é o trabalho experimental, como que a gente usa. Desenvolver ferramentas, inclusive digitais, para coletar e analisar e representar dados. Já mostrei para vocês aqui também estratégias de trabalho que foram feitas com crianças, em que elas criam dados, produzem gráficos, interpretam eles. Avaliar informação. Elaborar explicações e modelos. Isso aí é fundamental quando a gente está nessa perspectiva do ensino por investigação. Associar explicações ou modelos à evolução histórica do conhecimento científico. Já disse que isso era fundamental para a gente tirar uma visão ingênua de ciência. Então, também está contemplado nos princípios, nos fundamentos que eu tenho trazido para vocês. selecionar e construir argumentos com base em evidências, modelos e conhecimentos científicos. Então, a importância da argumentação na sala de aula, no ensino de ciências. Aprimorar os saberes e incorporar gradualmente, de modo significativo, o conhecimento científico. Então, sempre pensar naquela ideia de que o que eu estou ensinando vai ter um grau de complexidade a mais no próximo passo. Eu vou enxergar essa complexidade conceitual acontecendo com os meus alunos. Desenvolver soluções para problemas, utilizando diferentes ferramentas, inclusive as digitais. O que a base entende como comunicar conclusões? Então, organizar e extrapolar conclusões, relatar informação oral e escrita. Isso eu já tratei, inclusive, em uma aula específica para vocês, o potencial que a aula de ciências tem para desenvolver escrita, oralidade e leitura. Apresentar de forma sistemática dados, resultados de investigação. Então, aquela possibilidade que você oferece para o seu aluno, quando você planeja a aula, de que ele fale, que ele explique aquilo que ele sabe. Participar de discussões de caráter científico com colegas, professores, familiares e comunidades, para a gente reforçar essa ideia de que a construção científica é coletiva. Considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões. De novo, a importância da argumentação nas aulas de ciências. E propor intervenções. O que a base entende como propor intervenções? Então, implementar soluções e avaliar eficácia para resolver o problema cotidiano. Esses problemas podem ser problemas simples. Então, coisas que eu quero saber, como é que eu faço para uma planta poder se desenvolver melhor? Como é que é o ciclo de vida de um animal? Como é que funciona, por exemplo, a iluminação na minha casa? Como que a luz é produzida? E desenvolver ações e intervenções para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental. Ou seja, o ensino de ciências a favor das discussões socioambientais. O cidadão, ele tem que saber utilizar a ciência para compreender os problemas ambientais que existem no planeta e formas de tentar resolvê-lo. Bom, o ensino fundamental, ele está dividido em unidades temáticas. Você sempre vai ver no documento, unidades temáticas, objetos de conhecimentos e habilidades. O que são as unidades temáticas? São grandes eixos de trabalho, são grandes eixos organizadores. Aqui, por exemplo, você vê matéria e energia. O objeto de conhecimento são as características dos materiais. Então, o que é que você vai ensinar? Qual é o objeto de ensino que você tem? E as habilidades são esses objetivos que você tem com esse objeto do conhecimento. Então, comparar, característica. Outra unidade temática que nós temos, vida humana e evolução. Quais objetos? Corpo humano, respeito à diversidade. E aqui, o conjunto de objetivos. Isso você vai encontrar no documento para todas as séries. Então, você pode organizar o ensino a partir dessas unidades temáticas e dos seus objetos de conhecimento. A outra é terra e universo, que tem muito mais a ver com questões da astronomia, das geossciências, às vezes. Então, os blocos de física, química, biologia e geossciências estão contemplados ao longo desses três eixos temáticos. Terra e universo, vida humana e evolução e matéria e energia. Essas são as três unidades temáticas do ensino fundamental. Bom, então, agora que você conheceu melhor um documento oficial que trata da organização do currículo, a nossa próxima discussão leva a uma questão bastante importante no ensino, que é como avaliar. Na próxima aula, nós vamos discutir qual é o princípio de avaliação, quais são os princípios que norteiam uma avaliação que combina, que se adequa mais à ideia do ensino por investigação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.